Começando mais um vlog aonde? Dentro da onde, Miguel? Avião! Fala! Avião! Ah, ele tá vindo a água aqui na televisão! A gente vai ali! E estamos indo para onde? Fala amor! Para onde? Para onde? Pit Park! A gente vai para o Pit Park! Primeiro a gente tá indo pra São Paulo, a gente vai pra Guarulhos. De Guarulhos a gente vai pegar e vai pra Fortaleza. Vamos! Vamos! A gente já vai! Água! Você tá vendo a água na televisão? E dessa vez separaram a gente. A gente tá esperando sentar alguém aqui pra poder conversar. Colocaram ele lá na 9 e eu tô na 25. Oh meu Deus! Gente ruim! Gente ruim! Tchau! 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 a mala a gente vai sair agora são quase 9 mas de 9 da noite mas chegamos quem vai na piscina quem vai na piscina agora vamos procurar o nosso transfer a noite e isso a noite quando é 22 anos pra cá 22 anos 28 anos de idade pra cá agora o big part tem quantos anos É um pitipark, exatamente, é um pitipark que ele não fica em Fortaleza, ele fica no município de Akirae, né? É fora de Fortaleza. É fora de Fortaleza. Tá, morreu no posto. Vai lá dar 27 de novo. Entendi. Já desceu! Obrigada, viu? Tchau! Olha ali, um tatu! Um tatu! Boa noite, obrigada! Um tatu, um tatu! Oi! Um tatu! Legal, legal! Oi, João! Oi, Deus, como que lindo! Vai ser muito lindo! Tá com orgulho? Entramos aqui no quarto, gente, a Rafa! Essa mulher me assiste desde o quê? Os 30 mil, né? Desde os 30 mil! 16! E olha só, agora que a gente foi conseguir se encontrar. João, o filhinho dela, o Ícaro e o marido... Os mais já tá lá fora, os dois já se encontraram, né? E aí, ela trouxe o quê? Cocada pra mim! Eu já tô comendo já! Carrinho pro Miguel, isso aqui é o quê? Rapadura! Mas por que que tá escrito brejeira? É a região que é feita. Ah, tá! Um chaveiro! Olha que coisa mais linda! Olha que camiseta! A gente tá super mimado por essa mulher! Para com isso! Fala com o sotaque! Vocês adoram o meu sotaque, né? Bem arrastado! Arrastado! Olha que linda, gente! É feito a mão, né, Rafa? Olha aqui! Olha a do Osmar! Que legal! É todas as palavras que vocês falam diferente, né? É! Que legal! Tudo feito a mão! Olha que lindo! Esse daqui também, ó! Um jogo de mesa, né, Rafa? É! Eu falei pra ela, eu não tenho nenhum! Não tem! Eu não tenho nenhum! E aí a gente chegou também, tinha uma sacola aqui, ó! Do Beach Park! Eles deixaram uma cartinha pra gente! E toalhas! Olha que linda a toalha! Me ajudante! Olha que linda essa toalha! Olha o tamanho! E aí aqui o quarto, ó! A gente entra! Já tem aqui a mini cozinha! Ai! Tem coisinhas aqui pra comer! Tem o frigobar! Olha, já tá abastecido! Aí aqui o banheiro! Enorme também! Aí vindo aqui a mesinha! Tem até um berço pro Miguel! Olha só eles brincando! Que coisa mais linda! Aí aqui é o quarto! Ai que gostoso! Aqui tá geladinho! Tem a TV, o espelho, o guarda-roupa! Aqui é a sacadinha! Que gostoso! Rafa já foi embora! A gente desceu aqui pra comer! Ele fica no cadeirão? Fica! Vamos pegar o papá? Vem! Vamos ver o que que tem aqui! Olha a sobremesa! O que é isso? Chocotone! Amor, olha esse chocotone! A gente quer ir com a indieta! 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 Olha só! É! Tá vendo? Esse? Vem no colo pra você ver! Qual que você quer? Tomatinho? Ai que delícia esse tomatinho! Você quer? Vamos ver as comidas diferentes! Vai abrindo papai! Não! Carninho! Carninho! E aqui? Peixinho! Peixinho! Aqui! Olha o cheiro do peixe! Hum! Cheiroso! O peixe tá cheiroso! Legumes! Eu não gosto muito de peixe! O peixe tá cheiroso! Hum! Esse aqui! Eu acho que é daqui! Olha! Brócolis! Acho que o Miguel vai gostar! Tem muita coisa! Você vai engordar mais 10kg! Eu não sei o que que é! Deve ser berinjela! Berinjela! Feijão e farofinha! Hum! Gostou da farofinha, meu amor? Gente, olha isso! Esse peixe! Agora é de sobremesa! Olha isso aqui! Que vergonha! E o moço tava me explicando! Ele falou que isso aqui tem um nome! Mas é uma geleia de goiabada! E é um queijo! Aí ele colocou o queijo pra mim! E a geleia! Ele falou assim que eu tenho que comer junto! E ele me falou um nome! Mas não é Romeo e Julieta! É outro nome! Maria! 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 Espera ele voltar! Vou perguntar pra ele! Não! Maria Julieta! Ah! Não sei! Não lembro! Esse aqui é o do Osmar! Bolo e chocolate! Essa trufa aqui é Carolina pra mim! Gente! Isso aqui é tão gostoso! E aí pudim pro Osmar também! Eu peguei pudim! Vamos ver se é bom! Mas deve ser igual ao Romeo e Julieta! Se a gente não chegar em casa rolando... A gente vai chegar quase! Agora eu vou experimentar! O do queijo com geleia de goiaba! Olha só! A geleia é muito boa! Igualzinho ao Romeo e Julieta! Mas aqui eles tem outro nome! Já comemos! Papai não consegue abrir de primeira as portas! Tem campainha! Ai ai ai! Quem vai dormir no berço hoje? A boca! Cri-cri-cri-cri-cri-cia! Cri-cri-cri que tá bom pro Ana! Cabe nas três aqui! Vai tomar um banho! Eu que vou! Tomar um banhinho! A gente já chega fazendo bagunça! Os presentes da Rafa! Ai gente! Eu amei a blusinha do Miguel! Esse aqui! O carro? E essa? A placa! E agora eu vou dar uma ajeitada aqui nas coisas, colocar as coisas no lugar. Olha só, tem carrinho por todos os lados. Esse é da mamãe. Mamãe ganhou. Mamãe tá tão feliz, sabia? Vou dar uma arrumada aqui nas coisas, colocar aqui no guarda-roupa. Ai, tem coberta quentinha. Olha só, coloquei as coisas no lugar. Coloquei o bercinho aqui no canto, já que o Miguel não vai usar. Aí aqui coloquei as coisinhas. Garrafinha, água. Aqui nesse armarinho eu coloquei as coisas que a garrafa deu. Aí aqui no banheiro eu trouxe minhas coisas. Maquiagem. Que quase não usa maquiagem, como vocês podem ver nos vídeos. Então eu trouxe só o básico mesmo. Essa maquininha aqui, que eu comprei na viagem. Escova de cabelo. Lencinho, removedor de maquiagem. Produtor solar, produtor solar. Desodorante. Sabonete pra lavar o rosto. Isso aqui é de passar no cabelo. Aí aqui tem nossas escovas. Toca de banho. Sabonete. E um hidratante. Papel higiênico. Aí aqui coloquei os shampoos. Esse lustre aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas parece que foi feito manual também. Lindo. Aí aqui no quarto tem dois preguiçosos, né? Preguiçosos. Ah, o Miguel tá brincando de carrinho pequenininho. Miguel com os carrinhos dele. Aí aqui eu coloquei as roupinhas do Miguel. Minhas coisas. Eu trouxe minha câmera. Aqui o chaveirinho que a Rafa deu. Gente, olha isso. Que delicadeza. Aí aqui as coisas do Osmar. Aqui sapato. Aí aqui nessa parte eu coloquei a mochila. Fraldas. Aqui tem biquíni, calcinha e cueca. Cabos. Aí aqui tem um saquinho com remédio. Termômetro. Aqui tem mais remédio. Aqui é o cofre. E aqui embaixo eu coloquei as malas. Isso, ó. O Osmar foi tomar banho e eu tava aqui lendo a cartinha que eles deixaram aqui pra gente. Vocês não tem noção o quanto tudo isso é muito surreal pra mim, sabe? Eu não tenho palavras, assim, pra descrever o que eu tô sentindo nesse momento. E estar aqui no Beach Park sempre foi um sonho muito grande. Só que a gente nunca imaginou que esse dia fosse chegar. Eu ainda tô sem acreditar. Mamãe. Oi. Fala assim, muito, muito, muito obrigada por ter vocês na nossa vida, né? Isso. Ele tá tão feliz, tão feliz. Eu só quero ver que horas que vai acordar amanhã pra gente ir na piscina. Meu príncipe. Vai dormir? Ah, ele já vai dormir pra acordar cedo amanhã. Hã? E aqui na sacada tem mais duas cadeiras. Gente, lá no fundo é a praia. Tá ventando bastante. Mas é um vento abafado, um vento quente, sabe? E aí eu não vejo a hora de acordar amanhã. Pra gente ir na piscina. Piscina. Não tá acreditando que você tá aqui, amor? Meu Deus do céu. Feliz, porque... Ai, vai ter surpresa ainda pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até amanhã. Bye, bye. Ah, não. Vai, 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 vai. Tchau. Dá tchau, Miguel. Olha o que ele tá fazendo. Ele passa por causa da minha perna. Você faz do seu pai um parquinho? Um parquinho. Tchau, beijo. 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 Beijo.